Música Com destaque o meio campo Bernardo, ele que chegou nessa temporada ao time do Palmeiras Ele é um jogador do Rio de Janeiro, primeira partida com a camisa do Verdão e já deixou dele São Diego dentro da área, bola sobra, que oportunidade, gol! Bernardo, número 18 a dele Música 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 Tchau, tchau 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 Tchau